E aí galera, tudo bem? Hoje estamos de ADC World Rock. É pessoal, vamos fazer mais um tutorial. Hoje o nosso tutorial será sobre algo não muito usual. É o chamado planejamento de voo. Como vocês podem olhar aqui no nosso TAD, temos um plano de voo já estabelecido. A ideia é mostrar para vocês que em uma situação hipotética, às vezes você precisa trocar esse plano de voo. É! E esse aqui só é feito através do editor. Fora isso, só através do nosso CDU aqui, senhores. Por isso vamos usar o CDU para criar outro plano de voo. Só que o plano de voo será diferente desse aqui. Vamos sair de uma base e vamos para outra base no extremo desse mapa. Por isso, vamos decolar para ver como é que fica. Bora lá! Flip, ok, bora lá! Subindo. É isso aí, acelerando. 70, 80, 100. Ele está vazio, então não é preciso muita pista para decolar. 140, eu acho que já dá. Opa! Vai, 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 vai que você consegue. É, amiguinho, quando ele está vazio, ele sobe beleza, né? Recolhendo trem de pouso. Ai, gostar de barulho, está lá, recolhendo flat. Estamos na base de vazio, quer dizer, estava, né? Acabamos de decolar. Beleza, vamos tentar criar o nosso plano de voo agora. Leve-se bem, vamos criar um plano de voo saindo de uma base para a outra. Vamos estabilizar esse aqui. Só subir mais um pouco aqui. Calma, senhores. O futuro é o S mesmo. Subindo, subindo, 4 mil. O nosso plano de voo aqui vai ser totalmente alterado. Vamos sair de uma base para a outra. Por isso, só estabilizar aqui. Acho que aqui está bom. 5 mil. Desce, 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 desce. Estabiliza. Beleza. Vamos ver o nosso mapa aqui. É. Aqui o nosso bullseye. Nós vamos para essa próxima dessa base aqui. Eu acho que seria bom. Senac, não. Batumi. Vamos para Batumi, então. Bora lá. Page para Up. Mission. A point. Vamos dar um nome para a missão, né? Deixa eu ver aqui. Não. O nome para o A point. Vamos colocar cobra. Não sei porquê. Vamos colocar cobra. Esse é o rascunho que eu tinha, senhores. Espera aí. Cobra. Beleza. Enter new A point. Enter new A point identification. Aqui cobra. Beleza, né? Bom, já temos. Agora, vamos entrar com as coordenadas. É. Esse tutorial é através de coordenadas, senhores. Saindo de uma base para a outra. Vamos colocar a base de origem, que é Vasiane. Vasiane, 41, 13, 56, a luz aqui não está ajudando, né? 56, Norte, Enter. Oeste, 043. Errado, 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 Errado. Desculpe, senhores. Desculpe. As coordenadas de Vasiane é 41, 38, 17. Lembrar de todas essas coordenadas é pedir demais, né? Beleza. Isso para Norte, né? Oeste é 045, 045, 01, se não me engano, 07. Até parece que eu estou de cor, né? Oeste, Enter. A elevação do terreno é 1508. 1508. Isso eu me lembro. Elevação do terreno. Beleza. Agora, para o próximo A point.